O que leva uma mulher a mentir, enganar. Ela é amante do pedreiro, não é? Tramar a morte do próprio marido. Eu não vou sair desse casamento sem nada demais. Uma artista como a Cláudia Toledo, metida numa história sótida dessa. De Silvio de Abreu. Boca do Lixo, com Reginaldo Faria, Alexandre Frota, Cláudio Correia e Castro, Estênio Garcia e apresentando Silvia Pfeiffer. Série brasileira em oito capítulos. Estreia amanhã, depois da TV Pirata. Oferecimento Espagueto. Espagueto é o novo extrato de tomate da Arisco. Uma atriz fracassada. Um rico empresário. Eu cheguei numa idade que não está dando mais para ficar sozinho, Cláudia. Um casamento de interesse. Você não vai mais precisar mendigar emprego na porta da televisão. Uma trama de crime e paixão. Ninguém vai descobrir nada, nem polícia, nem ninguém. De Silvio de Abreu. Boca do Lixo, com Reginaldo Faria, Alexandre Frota, Stênio Garcia, Cláudio Correia e Castro e Silvia Pfeiffer. Série brasileira em oito capítulos. Estreia amanhã, depois da TV Pirata. Oferecimento Espagueto. Espagueto é o novo extrato de tomate da Arisco.